Música 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 É. O que é isso? Eu vou ficar do queira. Eu vou ficar do queira. Não dá pra você ver. O que é isso? O que é? O que você está aqui aqui? É o que? O que você está aqui? Você quer me dizer. Ellie, eu não souvi que ela não puxar. Você quer ver você? Meu amigo Chapello, você quer ver você? Meu pai tem ali por aqui. Você quer ir lá pra ela? Você vai vir lá pra ela? Ela vai vir lá pra ela? Não quero ver você. Ei, eu vou vir aqui. Ei não sei sinto aqui. Você quer ir lá pra ela? Você quer ir lá pra você? Você quer ver ela? falta a fuga. Você falar sobre isso, você pode ser disposto? Não tolista! Não tolista. . Senhora, esse leste de nos filhos, vocês estão ali noério. Eles estão ali. Não tolista! Não tolista. Você não tolista! Trois. Trois! Tô! Não, não é não, não gostei. Onde está? 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 Onde? Onde? Onde está? 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 Onde está?